Já tá na hora o Moção vai embora É o cara, um B e um Oce, acabou sim! Obrigado, Peraldi, já quer escutar toda a pegadinha, comentar, ouvir os detalhes, ouvir o apelidando, mandar pra gente os apelidos dentro do site! www.moção.com.br Tem o tweet, emoção ao vivo, tem o oculto, tem hora da moção, tudo você mandar! Birimbelo, Birimbelo Eu sabia que hoje vinha pra provar do meu chinelo, e cair na pegadinha é só tal de Birimbelo Bicha véu amarelo, Birimbelo, Birimbelo Xerabu véu amarelo, Birimbelo, Birimbelo Você é muito credelo, Birimbelo, Birimbelo Eu derribo o seu castelo, Birimbelo, Birimbelo Bega aqui nos meus fãs! Birimbelo Como tem a végua nessa cara, cara irresponsável Birimbelo, ele disse que o peido mais fedorante foi o seu que já quer, caroço de beijão Pode ser, pode ser, pode ser de sua mãe Ei mãe não, diribelo Vai dar um c*** pra essa regra, vai dar teu c*** cachorro Diribelo Vai, vai tomar no c*** Vai tomar no c*** Vai tomar no c***